É verdade aí, Tropinho. O Leão é brabo, né? Quer ir pra cima. O Foguete já garantiu seu primeiro, então. A Line já conseguiu seu primeiro desabate. Vai chegando o Veto na cataculidade. Luteou ali. Vai segurando que pode. O Moreno agora pegando o carro aí, então. Vai se aproximando, se juntando a toda a equipe. E a rapaziada daquele jeito, né? Vai tentando aí a aproximação contra o adversário na casa do Rio ali, hein, Tropinho? Sobre a plataforma ali, hein? Galera caiu. Lá vai eles. Olha o Moreno lá, ó. O Moreno é doido, família. Se tiver gente ali, o Moreno vai pra cima, família. E tem, ó. E tem. Lá vai ele. Olha o Veton. Já mistou. Pegou a rajada. Agora é com o Moreno, hein? Agora o Moreno tem chance. Eita, Moreno. Vai que é tu, Moreno. Vai que é tu, Moreno. Vai, Moreno. Moreno de MP40. Tem chance. Tem chance. Tem chance. Será que ele derruba? Ah, tá no chão já. Vai lá e finaliza de uma vez isso aí, Deus. Tem mais um lá, ó. Tem mais um na porta. É agora. Agora vai, Moreno. Ô, Moreno demorou, gente. Não deu nem pra clipar essa trocação. Quem matou foi o Veton e o foguete. E o Leão? Moreno demorou. Moreno, seu safado sem vergonha. Não deu pra clipar, Moreno. Sem vergonha. Era pra ter ido. Demorou, Moreno. Vamos lá, então. Ó o Leão. De novo. Chama o Moreno pra atirar nesse cara. Chama o Moreno, gente. O Moreno não quer atirar em ninguém, né? Foguete fica no chão. Ó o Moreno atirando. Lá vai Moreno de novo. Vamos ver se o Moreno agora ganha uma clipada. Não ganha. Ô, Moreno. Safado sem vergonha. Vamos lá, então, Leão. Leão é brabo. O Leão não volta, não, hein? Ó. O Leão é aquele cara que bota a cara e vai pra cima. Tem essa não, família? Né? Ó o Veton pelo outro lado no suporte. Foguete ficou no chão. Não tem quem... Manda o Moreno lá levantar o foguete, então, tropa. Né? O Moreno podia ir lá... Já que o Moreno não gosta de atirar, manda o Moreno lá levantar o foguete. Por culpa do Moreno... Ó, a culpa do Moreno, o foguete morreu, gente. É, foi por culpa dele mesmo. Porque ele podia ter... Ó, o Moreno tá só andando aí, ó. Olha, escondendo. Sem vergonha. Onde que esse Moreno vai? Meteu a vazária. Onde que esse cara vai? Ficou o Veton lá na frente, lá pra dar o suporte. Ficou o Leão pra bater de frente. E o Moreno tá indo aonde? Vai dar o cover? Será? Ah, então eu vou ficar quieto. Então tá jogando bem. Ele vai voltar, gente. Vai pegar pelas costas. Ah, então ele vai jogar, tropa. Ô, eu falando mal do cara aqui, velho. Que isso? Ele joga bem. Olha aí, ó. Ele vai pegar pelas costas, né? Temos o Veto pelo outro lado. O Guedes já vai rajando a cabeça do outro pela... Vai dar mesmo pra bater no chão. Tem essa não. Ó, o Leão. Ficou complicado. O Moreno vai chegando ainda. Temos o Veto. O Veto retornou. Agora é o seguinte. Se o Moreno for agora, é um suicida, né? Porque aí acaba o quê? Perdemos aí, então. Perdemos aí, então. O jogador Leão e o Foguete, né? O Foguete morreu por causa do Moreno. O Leão morreu porque o Moreno demorou a ir, né? Agora o Veto primeiro tem uma vazária. É mais ou menos isso, gente. Lá vai eles, então. Vai se preparando. Deu aquela rajada do Seven. Fúria pelo outro lado junto com o Pivete. Vai se aproximando. O Ben ali na região da... Da Brasília? É isso? É em Brasília. Vai permanecendo. O WZ no outro lado também já vai dando aquela rajada. Vai finalizando o adversário. O Tri na sua tela agora, então. Na casa do Lago, o adversário pelo outro lado. Vai dando aquela rajada. Enquanto isso, o Luke naquela aproximação vai indo. É agora, ó. Olha a rajada que ele tem. Tenta botar no chão. É, o cara é apelão. É de AK silenciada aí, ó. No silencioso. E vai pra cima, hein? Vai tentando aquela aproximação. O adversário na sua frente. Tentou dar a rajada. O Gilo atrapalhou. Aplicou ele agora. O Gilo novamente. Vai indo pra cima do adversário porque ele quer botar no chão. Aí vai só finalizar, família. Só finalizar. Olha a 12. Vai de 12 pra cima do adversário. Girando no 360. É vapo, bebê. É, o jogador, o Luke aí, garantia a ele o seu segundo abate pra essa quenda. O cara foi no... Foi com coragem, né, família? O cara foi com coragem mesmo e determinação. Consegue a ele dois abates. É sensacional. Vamos pro Gojo? Vai então, Gojo. Na sua tela. É o Sukuna, Gojo e o Nobre. Vamos lá, tropinha. Vamos lá, tropinha. Rapaziada chegando. Vamos com o Veto. Não, vamos lá com o Sukuna. O Veto e o Moreno só querem saber de picar mula. Cadê o Moreno? Cadê o Moreno? Olha a Moreno aí, ó. A Moreno ainda tá lá luteando na central sozinho, sem mais ninguém. Chegar alguém lá vai matar esse coitado. Se chegar alguém na central, vai lá e mata o cara. Coitado. Ê, pra lá e mata o coitado. É, pra lá e mata o coitado.